Que que adianta continuar falando Quanto mais cês fala, mais eu tô trampando Que na minha conta tá multiplicando Tudo que cês inveja, eu te gasto ganhando Em dobro E olha só como eu jogo esse jogo Mais um hit e eu assalto a cena de novo E olha que... Toma, 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 toma Caralho Hamelô, 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 e voguei a do RA Sem KO, sem KO, você sabe e vai perder Eu faço por amor, eu faço RAP Infelizmente meu mano você sabe que hoje nunca vai dar proer Você é o guri, já entendi Eu sewer Daddy mas esse MC Bah, não tem jeito, meme, é os nego-di Eu não entendi qualquer da vida, impulsiona Você sabe que a raiva hoje nem evacione Eu vim rimando com meu coração nessa base Ficando quase, até porque você sabe que eu explodo Você sem ser que eu me case Então, toca uma casa, vou levante e agora sonho Tá ligado, porque eu faço um freestyle de fato Isso que eu acompanho Tá travando por quê? Por isso agora comprometeu Ramelei, ramelei Certeza que fui eu? Não tô entendendo Por isso virei o meu sensei Ramelei, ramelei Mas era 30 segundos, ramelei e consertei Depois disso aí, por isso de explicar uma coisa agora pra você Nego de freestyle, não entendo referência de BBB Por isso agora dá ponto, eu vim pra beber Trato você igual bebê Pois na minha frente, meu mano, você vai ter que aprender Vou explicar o beabá pra você Se você não é capaz de interpretar, deixa eu falar Mano, que coisa, eu tô rimando Minha alma tá emanando pela minha boca Tá pulando da língua Se eu vou à lua, você fica na língua Por isso mesmo, parceiro, tem dois tipos de MC Os que argumentam e os que xingam Eita porra NN começou, senhor Ramelei, ramelei Barulhos, barulhos, pra quem gostou das imãs do Dupre Diferentemente, muito barulho, quem gostou das imãs do Guri 1 a 0 em tudo que vai Volta Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita, grita IP, hopper Ripe, hopper Eu amo essa cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão Barulhos é o caldeirão Salve, 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 salve Se quem puder, meu mano Por isso que agora na tua frente me ajeito Rap de conceito E eu dou o meu melhor Por isso eu garanto pra você que eu te respeito Se eu te respeito, sempre dou o meu melhor Por isso agora deixa eu te explicar Não tem essa de tirar o pé do acelerador Não vai ter nem pra você colher de chá Por isso eu não vou deixar você passar Se você não fizer por merecer Por isso agora você vai perecer Na verdade, meu parceiro, você vai ver Na tua frente uma mente que era maleável endurecer Você tá entendendo? Por isso que agora depois de matar Mano daqui eu te mando para o céu Eu drago ao balzer Eu te mato, te absorvo Fico melhor que você me chame até de céu Você entendeu, mas você se fodeu Uma parada que não entendeu Que ele só ficou melhor depois que me absorveu Mas você sabe que eu tô na cultura Nego Dica é do BBB Você é mais brega do que ele De drag blusa na cintura Você entendeu, você sabe que eu faço rap Pois quando você paga de monstrão Eu só falo que eu sou monstro aqui no rap Tem uns que argumentam, outros que xinga Agora você vai segurar sua bronca E nessa batalha é a mesma fita Tem uns que acelera e os outros só ronca E eu faço meu versado Você é tipo Dragon Balls lá no céu Suavidade sabe que eu vou na fé Salve-se quem puder Você tá no céu e eu sou o chão do seu pé Terceiro! 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 É isso, caralho! Boa pra nós de novo, certo? Batalha dos estudantes, essa é nossa gangue O que vocês querem ver? Sangue! É Tony! Dos estudantes, essa é nossa gangue O que vocês querem ver? Sangue! O é o SDIisha tem um falso aqui na canção ANGUE affecta Aprendi frisar porque matou o curirim Pra matar um MC fraco e retornar uma melhor versão de mim Por isso que eu sou glorioso Frisar porque matou, dope, tô nervoso Não tô entendendo É assim, é assim Você é muito chato igual com o Shenlong Mas pra mim você não passa de um safado Pediu pra conseguir rimar igual o Gugli Ele te olhou e falou pedindo negado Pedindo negado Mas quantas vezes a gente não foi negado O meu aliado Então vamos fazer igual a Deia E vamos revolucionar aliado Se é o pedido negado A gente volta com os advogados Vamos, vamos Tem que esperar o beat Você não entendeu a essência Vamos, vamos Não é no teu tempo, é no de Deus Então tenha paciência Tem que usar advogado Parecendo um vasco com medo de ser rebaixado Será que o tempo é de Deus? Eu não entendi, tô improvisando Se eu te atropelar, o seu coração para Mas o relógio continua andando Pega na mim e balança Você acha bonito olhar pro próprio umbigo? Mas eu não olhei no teu olho Tô ajudando um amigo Então vamos ver se chega É o topé, mas é irmão E esse que é o conceito Seja MC ou seja plateia Sem preconceito, faça direito Segura, segura Segura, segura Aê, por ordem de rima Quem gostou das rimas do dopre faz muito barulho Uou Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do guri Uou Mas pode dar um salve rapidão aí É que mano Ontem eu construí uma fita na aldeia Aí eu e a irmão E no momento puxaram o rim pra ele Tá ligado E ele respondeu com essa mesma rima Que eu mandei, mano E essa foi só pra pontuar mesmo Que mano Nós tá trocando uma ideia aqui Tenho certeza que Olha a pluralidade de pessoas que vem aqui Tenho certeza que não é todo mundo aqui Que é hétero, certo Um de nós pode não ser E vocês nem saberem, mano Então se eu gritasse aqui Não sei o que de buceta Vários mano iriam falar É Mas pode ser que nós estamos se respeitando De uma forma Brincando entre si Porque nós é irmão Vamos respeitar geral Dentro e fora da roda É isso mesmo Rap é pra todo mundo, cara E essa foi o textão E a argumentação Antes da votação Certo? Até rimou Malandro falou a realidade do bagulho E a gente vai votar Porque os gritos são esclarecidos Não, porra Botou, mas eu não decidi nada Mas vai, vota Levanta só uma mão e segura Pra quem gostou das rimas Tudo oprê, certo? Só uma mão e segura É isso De verdade Pode abaixar Levanta uma mão e segura Quem gostou das rimas do guri Beijinho, certo? É gravíssimo a nossa Que coisa que é sério Foi, foi, foi Édica, cara Foi, édica Foi, édica